É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho emersonbrazamusic.com.br É sua loja de instrumentos musicais e acessórios, beleza? Vou gravar uma musiquinha nesse banjo aqui, ó Esse banjo aqui é caixa de 10 Foi vendido para o grande Everton Beleza, Everton? Seu banjão bonitão aqui, ó Só vim buscar, já tá na mão elétrico Bonitão, bonitão, beleza rapaziada? Quem quiser esse banjo aí, é só entrar em contato comigo Você pode estar encomendando Caixa de 10, caixa de 8, caixa de 9 Beleza? Meu site é emersonbrazamusic.com.br Beleza? Lá tem vários instrumentos Cavaquinho, violão, kulelê, banjo, bandolim Beleza? Cursos também, videoaulas Para todos os instrumentos, beleza? E meu WhatsApp é 11 947282488 Acabei de afinar o banjão aqui, ó O som bonito desse banjão Legal o som, hein, ó Médio grave Não faz bem, enganar Nem fojar o brilho sem olhar Clarear assim uma paixão Falta luz na minha escuridão Se depois Vem o som Descurtirar Toma luz na minha escuridão Beleza? Gostou desse vídeo aqui? Dá um curtir Gravei só um trechinho da música Pra você estar escutando o som desse banjo E tá encomendando comigo aí Beleza? Valeu, valeu, rapaziada Um grande abraço E agradeço a todos vocês Que acompanham meu canal Do YouTube Instagram Facebook WhatsApp Beleza? Gostou do vídeo? Dá um curtizinho aí Não custa nada Beleza? Valeu, valeu Um abraço